Olá! Hoje, no Descomplica E, nós vamos te ensinar a juntar pontos esfera e resgatar outros produtos, como a passagem aérea da viagem dos seus sonhos. Primeiro, você precisa concentrar as suas compras do dia a dia na esfera. Em nosso site e app, você encontra as melhores marcas e os melhores parceiros. Suas compras viram pontos e você pode trocar por outros produtos, viagens ou experiências. É só decidir pelo que você quer trocar seus pontos e aproveitar. Veja só como funciona. Por exemplo, você fez a compra de um smartphone e ganhou 31 mil pontos. Agora, você pode trocar esses pontos por uma passagem aérea para o Rio de Janeiro e usar esse smartphone novinho para fazer fotos da viagem, garantida pelos pontos esfera. E tem mais! Você também pode utilizar pontos e dinheiro para efetuar o seu resgate e dividir em até 6 vezes. Então, corre aqui em www.esfera.com.vc e comece a pontuar.